Existe uma classe de MLG no Minecraft que eu chamo de MLGs insanos. E ela vai desde o MLG com Bonnie Mill até o MLG da mesa de encantamento, que é mais difícil do que esse que você tá vendo agora. Ou seja, o mais difícil que você já viu. Nesse vídeo, começaremos aqui no MLG do Bonnie Mill e escalaremos até lá em cima no MLG da mesa de encantamento, que é o mais difícil do Minecraft. Começando com o MLG do Bonnie Mill. Além de você ter que ser rápido pra colocar o Bonnie Mill na árvore, você ainda tem que ter sorte de um vine nascer nela. Vai por mim, não é fácil. Esse aqui é o MLG da flecha. Você precisa tirar uma flecha com queda lenta pra cima e conseguir que ela te acerte antes de você chegar no chão. Ainda no modo fácil, a gente tem isso aqui. MLG sem balde. Note que você não tá com o balde na mão quando você pula. Você precisa ser ainda mais rápido, já que você tem que pegar o balde que tá no ar e colocar a água no chão. Mas ainda é bem fácil. Esse aqui é bem conhecido, mas não deixa de ser extremamente difícil. Ele é o famoso MLG da escada. Pro nível 4, a gente tem o MLG do evocador. Esse é mais difícil do que o anterior, porque não é fácil acertar uma flecha e uma criatura que se mexe e ainda cair em cima dela. Esse aqui é o MLG com fogo. Ele é extremamente complicado. Olha isso, você tem que tomar dano do fogo no momento exato antes de cair no chão. É praticamente pura sorte. Esse aqui é o MLG da areia. Nesse caso, você vai ter que cair no chão exatamente no mesmo momento que a areia. Um pouquinho depois, você morre. Esse próximo MLG, eu não sei exatamente o nome, mas vamos dizer que você tá aqui em cima da base dos Pillagers. E você cai lá de cima. Nesse caso, você tem que tentar quebrar a melancia aqui de cima pra poder cair em cima do feno. Ainda considerado fácil, só que um pouco mais difícil. Dá uma olhada nisso aqui. Olha isso, você precisa quebrar o carrinho enquanto você cai, pegar ele, colocar ele em cima do trilho e depois entrar nele antes de relar no chão. Esse é o MLG do iglu. Nesse caso, muito simples, você tem que quebrar o iglu pra conseguir cair na cama. Só que, se você estiver caindo de uma altura mais alta, você vai precisar de algo um pouco mais difícil. Você precisa quebrar o iglu e ainda cair em cima da chirp door e abrir a chirp door pra cair na escada. Dá uma olhada nesse MLG aqui. Nesse caso, quando você pular, você precisa acertar uma flechada naquela moldura que quando for destruída, vai liberar um balde d'água. E você vai ter que pegar e usar pra se salvar. Esse aqui vai depender um pouquinho da sorte. Se você estiver no Nether sem querer cair na lava, você pode tentar jogar uma poção de resistência ao fogo no Ghast, fazendo com que acerte em você também. E assim você não morre. Entramos agora no modo difícil. E ele começa com... Olha esse MLG aqui. Você precisa pular, comprar um balde de água do Villager e colocar o balde antes de cair no chão. Isso aqui é muito difícil. E esse aqui é ainda mais difícil. Isso porque, em vez de trocar com o Villager, você precisa, na verdade, matar um Enderman, pegar a Ender Pearl e usar ela pra se salvar. Esse aqui parece fácil, mas não é. Você precisa quebrar um bloco de gelo transformando ele em água pra que a água possa te salvar. O problema é que pra fazer isso, o timing precisa ser extremamente perfeito. Se liga nisso aqui. Você precisa colocar o bloco, colocar a escada nesse bloco e cair em cima da escada. Eu nem consegui colocar o bloco. Beleza, dá uma olhada nisso aqui agora. Olha a dificuldade. Você tem que colocar o trilho no chão, depois colocar o carrinho em cima do trilho e depois entrar no carrinho antes de morrer. Pra fazer isso, você tem que simplesmente ir 4 vezes mais rápido do que quando você vai fazer um MLG normal com o balde. Esse aqui é parecido com o que você já viu. Quando você pular, você precisa acertar uma flechada numa estante de armadura que vai estar no chão. Assim, ela vai tropar uma bota encantada com queda lenta. Você tem que pegar a bota e equipar ela antes de cair no chão. Vai por mim, não é fácil. Um pouquinho mais difícil do que o anterior, olha isso aqui. Quando você pular, você precisa pegar mel que tá numa colmeia na sua frente. Em seguida, usar esse mel pra craftar um bloco de mel, colocar o bloco de mel no chão e usar ele pra se salvar. É muito difícil. Pera, entramos agora no modo extremo. E ele começa com... Olha isso, o cara tava no meio do PVP no servidor aqui matando um cara, matando o outro. E de repente, ele cai lá de cima. E olha o que ele faz. Esse aqui é incrível, porque além de você ter que colocar um bloco antes de colocar a água, esse cara ainda fez isso no meio de uma batalha. O próximo é absurdo. Você tá caindo de um lugar alto, eu sei. Mas por que não? Spawnar um porco no chão, colocar uma cela nele e subir no porco antes de morrer? Esse é o que você precisa ser mais rápido até aqui. Eu não sei te dizer se esse próximo aqui é mais difícil do que o do porco. Mas continua sendo absurdo. Se liga, você tá caindo do lado alto, né? Você tem que acertar uma flechada no Iron Golem e torcer pra ele te acertar no ar pra que você não morra. Obviamente, eu não consegui. Entramos agora no modo impossível. E ele começa com... Esse aqui, pra maioria dos youtubers, é o MLG mais difícil que existe. Olha isso. Enquanto você tá caindo, você precisa colocar um olho do fim aqui, entrar no portal, então você vai ter um milissegundo de tempo pra poder usar água pra se salvar. Você viu esse último, né? Então, vamos deixar ele um pouquinho mais complicado. Se liga nisso aqui. Nesse caso, você vai ter que quebrar um iglim, depois rapidamente trocar a sua mão pra um olho do fim, pra em seguida entrar no portal e depois fazer o esqueminha do balde d'água. Se liga nisso aqui. Esse aqui é um pouquinho mais difícil do que o do bloco de mel. Nesse caso, você precisa pular e colocar a workbench pra depois entrar nela e craftar um bloco de slime. Mano, me explica como isso aqui pode ser possível. O cara simplesmente consegue atravessar uma ponte usando uma flechada. Uma flechada nele mesmo. Como que isso aqui é possível? Esse aqui é muito difícil você não conhecer. Nesse MLG, o Dream consegue craftar um barco no ar. Isso aqui é tão absurdo que você simplesmente não consegue fazer isso aqui no single player. Você precisa fazer no online, onde o delay é maior. Um pouco mais difícil do que o barco do Dream. Dá uma olhada nisso aqui. Primeiramente, você tem que craftar um balde. Em seguida, você passa por um caldeirão e você tem que pegar a água desse caldeirão. É só aí cair no chão e colocar a água. Esse próximo é o último da classe impossível. Depois disso, já vem a classe suprema. Mas a partir daqui, o MLG fica tão difícil que a gente vai ter que desacelerar bastante. Dá uma olhada nesse aqui. Vamos lá. Primeiramente, ele abre o baú e pega a madeira bruta. Depois, ele abre o inventário e transforma a madeira bruta em madeira refinada. Logo em seguida, ele pega a madeira refinada e faz uma crafting table. Depois, ele coloca a crafting table no chão e usa ela pra fazer um barco. E por fim, ele coloca o barco no chão e se salva. Entramos no modo supremo e ele começa com... Vamos lá, olha só. Pra esse próximo, a gente vai precisar de quatro diamantes, uma madeira bruta, três blocos de ferro, quatro barras de ferro e um livro encantado com queda lenta. E agora, tente entender o que aconteceu aqui. Beleza, vamos com calma. Ele começa transformando a madeira bruta em madeira refinada e em seguida, a madeira refinada em crafting table. Ele coloca a crafting table no chão e usa ela pra fazer uma bigorna em uma bota de diamante. Em seguida, ele coloca a bigorna no chão e usa ela pra encantar a bota com queda lenta. Por fim, ele equipa a bota e se salva. Vamos tentar isso aqui. Esse próximo é bem parecido com o anterior, só que se você notar, você percebe que o player vai pular de uma altura muito acima do baú e da crafting table, fazendo com que ele acelere bastante antes de chegar lá, fazendo com que ele tenha que ser muito mais rápido em pegar e craftar os itens. Então, ele vai e faz isso aqui. Ele começa abrindo o baú e pegando esses três itens. Em seguida, ele abre a crafting table e crafta uma bota. Depois, ele abre a bigorna, encanta um livro com o outro e usa esse livro pra encantar a bota. Por fim, ele equipa a bota e se salva. Esse aqui é o segundo mais difícil. Dá uma olhada nisso aqui. É tão rápido que você simplesmente não consegue ver o que tá acontecendo. Ele pula, abre o baú e pega uma pedra. Em seguida, ele abre o inventário e usa a pedra pra fazer um botão. Depois, ele coloca o botão num command block e aperta. Isso faz ele ganhar XP. Em seguida, ele abre um baú do Andy e pega uma membrana de phantom. Por fim, ele abre a bigorna, usa a membrana de phantom pra consertar a elytra, equipa a elytra e sai voando. E chegamos nele, o MLG mais difícil de todos. Dá só uma olhada nisso aqui e vê se não é absurdo. É absurdo até demais. Vamos lá. Ele começa abrindo o baú e pegando esses itens aqui. Em seguida, ele abre uma crafting table e crafta uma mesa de encantamento e uma bota. Em seguida, ele coloca a mesa de encantamento no chão e usa ela pra encantar a bota com queda lenta. Em seguida, ele abre a bigorna e encanta a bota de novo. E por fim, equipa a bota. Mas ainda não acaba aqui. Ele abre outro baú, pega nove slimes lá de dentro, abre outra crafting table e crafta um bloco de slime. Só que na hora de colocar o slime no chão, ele erra. E a verdade é que você não percebeu que o Homem-Aranha acabou de aparecer nesse vídeo.